Fiz amor de amor, fiz amor de amor Pra te estalhar, de tanto que te derrela Cê não vai notar, sei que é a obsessão Fiz amor de amor, fiz amor de amor A disse que tá viciada, doida na minha botada Eu botei na casa dela pra uma surra de picada Sabe que eu não te amo, fez assim pra dar um milagre Ela fez o fake, só de tão bom enxergada Fiz amor de amor, fiz amor de amor Pra te estalhar, de tanto que te derrela Cê não vai notar, sei que é a obsessão Fiz amor de amor, fiz amor de amor Fiz amor de amor, fiz amor de amor Pra te estalhar, de tanto que te derrela Cê não vai notar, sei que é a obsessão Fiz amor de amor, fiz amor de amor 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 Fiz amor de amor, fiz amor de amor